Está fazendo agora aqui em Curitiba 13 graus. Temperatura ainda baixa, né? E nesses dias mais frios, alguns animais exóticos precisam de muito mais atenção. É o caso dos répteis. A temperatura, a umidade do ar e até mesmo a alimentação deve ser bem regulada. Veja agora algumas dicas importantes para você manter o seu bichinho de estimação, aquele exótico, mais feliz, mais saudável em qualquer época do ar. Encontrar uma cobra não é bem o que a gente espera na casa de ninguém, mas aqui a íris é o centro da atenção. E claro que chama a atenção quem tem uma cobra dentro de casa como animal de estimação. Então, antes da gente saber dos cuidados que ele tem agora no inverno, deixa a gente entender, Ricardo, o que que fez você trazer a íris, né? Para dentro de casa. Então, eu gosto de animais para caramba e queriam que fosse mais fácil para criar um apartamento e que não necessitasse de tanta atenção, como por exemplo um cachorrinho, né? Você tem que estar o tempo inteiro com ele e como eu viajava muito no tri, como está próximo dele o tempo inteiro. Então, eu comecei a pesquisar animais diferentes. Daí eu fui em alguns pet shops e gostei para caramba das cobras. Mesmo se sentindo à vontade, ela não fica muito tempo na sala. Répteis como essa serpente são animais que precisam de uma fonte externa para manter a temperatura corporal. Nesses dias mais frios, o terrário que o Ricardo montou em casa ganha reforço para manter o ambiente na faixa dos 24, 26 graus. O calorzinho vem dessa lâmpada de cerâmica e também da pedra elétrica aquecida. É importante manter sempre a temperatura próxima de 26, 28 graus. O ambiente reproduz o cenário da floresta amazônica, lugar de origem da jibóia arco-íris. Mas para não acumular sujeira, aqui não tem terra e a grama é sintética. Até porque ela precisa de muito mais umidade que um ser humano. É importante manter o ambiente dela bem quente, morninho e úmido. Então, eu sempre dou umas borrifadas de água. Quantas vezes por dia? Em média, três vezes por dia. De manhã, na hora do almoço e no final do dia. A cobra, ela precisa de mais umidade do que a gente, por exemplo? Isso, ela precisa. Principalmente essa espécie. Como ela é da Amazônia, ela precisa de um local bem úmido. Então, é bom deixar a umidade próxima de 90%. Nossa, é muito, né? Caiu disso, ela já começa a sofrer. Isso. Tem gente que deixa o terrário praticamente com água, assim. A parte de baixo do terrário é água e ele já vai, com aquecimento, vai evaporando e vai ficando bem úmido. Chega a ficar embaçado, assim, os vidros. Você aqui fez uma preferência pela grama artificial, por desenhos, né? Reconstituindo aí o ambiente natural dela. Mas não trouxe terra para dentro do terrário. Por quê? Porque com a terra dificulta um pouco o trabalho para limpar e ajuda a criar fumos, bactérias, né? Então é prejudicial para ela. E a íris ainda tem regalias de estrela. A lagoa está sempre com água nova, limpinha. E para os momentos de privacidade, nada como a proteção de uma toca. Mas claro que eu não poderia ir embora sem aproveitar a oportunidade de enfrentar aquela mistura de medo, receio, diante de uma cobra. Oi, moça! Tudo bem? Já está aqui te conhecendo. Gente, ela é linda! Será que eu consigo pegar? Consegue. Oi! Ela me solta? Você fica aqui. Ah, e a confiança está aqui com você. Isso, peraí. Para mim já é quase uma... Como é que é o nome daquilo? Oi! Ah, ela está se acertando um pouquinho. Ela aperta para não cair. Ah, claro! Para ela ter segurança, né? Ela vai achar um ponto de apoio em você e vai se simular. Gente, ela está apertando mesmo, hein? Deu bastante força? Caramba, eu já ia ficar toda assustada. Gente, inacreditável a dona íris aqui. Não muito simpática comigo, a verdade. Ah, agora sim, ela se voltou para mim. Muito linda! E tira um pouco também o preconceito que a gente tem, né? Verdade. Agora ela relaxou em geral. Eu dormi agora. Nos vemos bem, né, íris? Muito linda. Agora ela está relaxada, ela está desapertando. Ela vai querer dormir agora. Pegar a íris foi das melhores experiências que eu já tive aí durante as reportagens. Agora, quem também está pertinho de outros animais exóticos é a Helen Anacleto. Ela vai mostrar para a gente outros cuidados que são importantes com esses animais agora com o tempo mais frio, né, Helen? Você está aonde e com quem? Olha, Gislene, por sorte, eu estou bem longe de uma cobra. Eu não tenho nenhuma cobra aqui perto de mim. Meus parabéns, Gislene Bass, minha filha. O que é isso? Você ficou lá com a cobra. Parabéns pela coragem. Eu já fiz muita coisa aqui no Paraná Noir, mas isso hoje, se eu tivesse que fazer, eu ia ter que dar uma amarelada. Mas vamos falar do que interessa, a gente está aqui com o Dr. Jorge para falar justamente sobre a importância dos cuidados com os bichinhos silvestres, com os anfíbios, nessa época que é de bastante frio. Dr., bom dia. A que tipo de problemas aí os bichinhos ficam submetidos, ficam sujeitos nessa época do ano? Bom, nessa época do ano, os problemas são mais relacionados com problemas do aparelho respiratório. Então, aves, elas não têm uma... é como se fosse uma gripe, mas é uma doença que a gente chama de aerossaculite, que vem por consequência do frio. Então, elas vão recebendo frio, 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 elas começam a desenvolver essa aerossaculite, que a gente associa com o começo de uma gripe e pode até ser uma pneumonia depois. Então, répteis também, elas têm problemas respiratórios. E os pequenos roedores, coelho, hamster, chinchila, também, com o frio, eles começam a ter problemas respiratórios também. E tem muita coisa que a gente pode mostrar justamente para proteger os bichinhos, viu, Gislene? A gente tem aqui tocas, tem também a capinha que dá para ser colocada na gaiola. Ou seja, não tem como errar, né, doutor? Vamos até mostrar como é que fica a gaiola na época do frio, porque é muito importante cobrir, né? Como a gaiola é aberta, de alguma forma, né? Tem muita abertura, precisa também ter esse cuidado, né, doutor? É, na verdade, assim, essa é uma capinha de transporte, né, que pode ser usada também para proteção contra o frio. O que a gente tem que tomar cuidado, principalmente nessa época de inverno, é com corrente de ar. Então, a gente pode, essa proteção a gente pode colocar à noite para deixar mais quentinho, porque cai bastante a temperatura. Mas, durante o dia, se o animal fica exposto à corrente de ar, a gente coloca, pode ser, não a capa inteira, ou pode ser só uma meia capa. Deixar uma abertura para o ar entrar também. Isso, para não ficar totalmente fechado e escondido o animal, né? Olha, Gislene, só para você ver a diferença, né? O canário está aqui, está feliz, mas dá uma olhada nessa bolinha de pelo que está morrendo de frio. Os hamsters têm muito pelo, mas também sofrem, né? Também sofrem. E, na verdade, assim, agora ele está encolhidinho, isso é um sinal de que ele está com frio, mas ele também está com sono. Então, são as duas coisas associadas, né? Do lado que a gente viu essas várias toquinhas, ocas, que a gente coloca ali dentro para... Ele entra e fica escondidinho ali e isso já ajuda bastante a cuidar do frio. Então, porque ele fica protegido contra vento... E os sinais que eles dão, doutor, de que realmente estão com frio? A gente está vendo ali o hamster encolhidinho, mas tem as aves, os anfíbios, né? As cobras, enfim, elas dão sinais, né? Esses bichos dão sinais de que estão com frio. Não, principalmente as aves, a gente é bem fácil de reconhecer, assim. Elas ficam todas... A gente fala que é arrepiada, mas elas eriçam todas as pernas e parece uma... Assim, de gordinha, mas por causa das pernas. Elas fazem isso para tentar aquecer o ar que fica embaixo das pernas e para ficar mais quentinha. Muitas vezes, além de ficar toda mentirissada, elas até colocam a cabecinha para trás, né? Para ficar, tentar ficar mais quentinha, tá? É, isso é um sinal bem característico de uma ave com frio. Olha, Gislene, a gente tem aqui o hamster, tem o canário e a gente teria um porquinho da Índia, mas ele está com frio, ele não é obrigado a sair, afinal de contas, ele não é um repórter da RIC TV, ele não quer aparecer, mas ele está dentro dessa caixinha que também serve, né, doutor, como uma proteção. Serve como uma proteção para eles, né? Então, esse horário, principalmente o roedor, o hamster, o porquinho da Índia, eles têm um comportamento natural, eles são mais ativos à noite. Então, esse horáriozinho, logo de manhã cedinho, eles não... Difícil de encontrar. É difícil de encontrar e difícil de tirar da toquina, mas como está frio. Eles vão ficar ali, esperar o solzinho aparecer, aí eles vão querer dar uma... Tá certo, obrigada, doutor Jorge, pelas informações. É isso, viu, Gislene, quero parabenizar você de novo pela coragem de encostar na cobra e de fazer amizade, né? Porque você fez até amizade com a cobra que eu vi. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.